Então pessoal, estou aqui em Sorocaba, perguntei aqui onde tinha algum lugar para comer legal e tal, vim aqui a trabalho e indicaram a padaria real, vamos ver se a coxinha é tudo isso mesmo, vamos lá. E aí, realmente pessoal, coxinha sensacional, muito bom, vou tomar o capuchinho agora aqui, você é louco. Fala rapaziada, estou aqui na padaria real Sorocaba, cara, falaram vai lá e come a coxinha, que é sensacional, vale o preço, é caro, mas vale, vale, estou eu aqui, a pororoca, não sei se dá para virar aqui, eu dá para virar, mas a pororoca está aí. E agora é partir o caso, é nóis, deixa um likezinho nesse vídeo aí, cara, me segue, vira e mexe, eu trago alguma coisa aqui diferente no Instagram, no YouTube, procura lá Carioca de Osasco e só vai, pai.